Olá meninas, chegando aqui com mais um vídeo no canal e hoje é vídeo do que? Rotina do nosso Projeto Rapunzel. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei e já se inscreva no canal. Então bora acompanhar a rotina de hoje. Olá meus amores, começando mais uma rotina aqui no canal pra vocês. Bora lá de Projeto Rapunzel que eu sei que vocês gostam. Comecei aí aplicando o tônico do chá da folha da goiaba, que tem vídeo aqui no canal ensinando como que se faz. E tem vários vídeos também no Youtube ensinando. E é muito bom gente, todo mundo que utilizou falou super bem no vídeo. Eu gosto de usar ele mesmo no cabelo sujo, eu acho que dá um resultado melhor, mas aí vai de cabelo pra cabelo. Eu gosto de passar em todo o couro cabeludo e também gosto de passar um pouquinho no comprimento. Eu gosto de passar antes de dormir, só que aí eu passo um pouco mais cedo pra poder secar bem esse couro cabeludo. Venho com a minha escova massageadora, mas na verdade se chama pente massageador. Eu gosto de passar em todo o couro cabeludo e eu utilizo essa escova um dia sim e um dia não. É desse modo que eu uso essa escova aí. Escova não, pente, pente, é porque o formato é de uma escova né. No dia seguinte gente, eu fiz uma omectação, porque eu tenho que focar mais na omectação. Eu tenho que um mês que eu não faço omectação, ou 15 dias. E a omectação é super importante também gente. Então, não faça que nem eu aqui, que parou com a omectação. Mas agora a gente vai voltar com força total. Vou fazer a omectação uma vez na semana, que pra mim já é o suficiente. Mas se você tiver o cabelo muito ressecado, quebrando bastante, pode usar duas vezes na semana, tá? Eu gosto de passar no comprimento, porque eu já comentei aqui no canal com vocês, que se eu passo óleo na raiz, o meu cabelo cai bastante, me dá uma agonia. Deixei o óleo agir aí uma hora e meia, que foi o tempo de eu fazer almoço e fazer os exercícios. E depois eu vim com essa máscara da Monange, utilizei ela como pré-shampoo. Como eu já vou falar pra vocês mais à frente, que eu não utilizei o meu pré-shampoo caseiro, porque ele já contém óleos, então não fica legal. Aí eu passei uma quantidade boa, deixo agir 15 minutinhos na sacolinha, tá? E aí a gente vai lá pro tanque, para os próximos passos, né? Teve uma menina que até comentou que essas rotinas dão mais trabalho do que limpar uma casa. Gente, eu ri com o comentário dela. Aí eu utilizei o shampoo da Eudora, tá? Eu gosto de lavar o meu cabelo duas vezes com o shampoo, pra limpar bem. E gente, na primeira lavagem, sai uma corzinha amarela, vocês acreditam? Porque aqui, a terra daqui é laranja, né? A de São Paulo não é laranja, que nem a daqui. É tipo terra de praia mesmo. E aqui já é uma terra laranja, e aqui venta muito. E acaba, pois, indo pro nosso cabelo. E toda vez que eu lavo, sai essa terrinha laranja. Misericórdia! Sai uma cor amarelada na água. Então, eu gosto de lavar bem o meu couro cabeludo. Por isso que eu sempre tô usando meu shampoo detox, meu shampoo esfoliante. E aí, gente, a gente vai pro tratamento. Eu usei o tratamento da Rasco, a máscara de Jaborandi, que eu amo essa máscara. Ela dá um tratamento muito bom no cabelo, porém ela tira um pouco do volume. Se você é que nem eu, que não gosta de máscaras assim. Mas, mesmo assim, tirando o volume, gente, eu sou apaixonada nessa máscara pelo tratamento que ela dá no cabelo. E aí, gente, eu gosto de fazer uma massagem bem caprichada mesmo. Toda vez que eu faço tratamento, eu faço esse tipo de massagem bem caprichada, bem generosa mesmo, pro tratamento penetrar bem, que é super importante. Essa máscara não espuma. É maravilhosa, gente. Ela tem um cheirinho muito gostoso também. Tô até aqui cheirando meus tabelos. É tão bom, né, gente, tá com o cabelo limpinho. Quando meu cabelo vai ficando sujo, não gosto não. Ainda mais que meu cabelo, quando tá muito sujo, tende a cair, sabe? Então, mas eu já tentei lavar o cabelo três vezes na semana e eu não acho um resultado legal pra mim. O que dá bom mesmo é duas vezes na semana, sabe? E aí, gente, luvei aí bem, bem mesmo. E olha que o vídeo tá acelerado. E vou massagear aquela parte de trás, que é sempre a parte que quebra mais do meu cabelo. Não tem jeito, é a parte de trás do meu cabelo que quebra mais. Então, eu tenho que dar uma atenção a mais pra essa parte aí. Deixei a máscara de 15 minutos, que é o que o fabricante pede. E vim para o condicionador. Usei o condicionador da Eudora, da mesma linha que o shampoo. Comprei lá na Shope, tá, gente? R$38,00, frete grátis, a duplinha aí. E, gente, que condicionador é esse? Maravilhoso! Gente, derrete no cabelo. Tipo assim, a máscara já dá um tratamento, mas o condicionador deu um up, sabe? Show de bola esse condicionador, eu amei. Quero ver a opinião da dona Geisa, de como vai agir esses produtinhos no cabelo dela. E olha esse brilho do cabelo molhado. E aí, gente, vamos para o protetor térmico. Eu usei esse daí da KN Fracionados, que é o CHRD, se não me engano. É um produtinho importado aí, que eu tô assim apaixonada, viu, gente? Eu gostei de utilizar ele, mas com o cabelo molhado, deu um resultado show. A escova, assim, deslizou. E tô mostrando aí pra vocês a raiz já grandinha. Não tá de se assustar, né? Mas já tá começando a aparecer. Também, né, é vitamina, é tônico, é massagem pro crescimento. A gente quer o quê? Vai crescer rápido mesmo. E aí, gente, fiz uma escova só na raiz mesmo, pra deixar baixinho. E hoje eu não finalizei o meu cabelo com coque. Só escovei mesmo. A raiz, como vocês podem ver, eu não tenho o costume de ficar escovando as pontas, não. E quando eu escovo, eu diminuo bem a temperatura do secador. Então, vocês vão ver aí o resultado de como ficou o meu cabelo. E aí, já vai deixando o meu gostei, viu? Tô de olho em vocês. Então, meninas, vocês acompanharam a rotina aí de como foi a rotina de hoje. Confesso que eu gostei bastante. E eu vou mostrar aqui pra vocês os produtos que foram utilizados. Eu passei ontem à noite, antes de dormir, o tônico da folha da goiaba, né? Por todo o couro cabeludo. Massagei e também passei um pouco no comprimento, porque ele dá volume. E usei, gente, essa minha escovinha aqui, ó. Que vocês tanto perguntam onde que eu comprei. Na verdade, não se chama escova. Se chama pente massageiador. Que eu comprei lá na Shopper por 40 reais já com fretes grátis, tá? Eu tenho gostado muito dela. Pra fazer a massagem, melhor do que ficar fazendo com a mão. Com a mão, parece que a gente solta mais os fios do couro cabeludo do que essa escovinha. Não, você vai passando assim e vai deixando e vai indo. E eu gosto muito dessa escovinha. E aí, gente, hoje eu peguei e fiz uma umectação com óleo de rícino e óleo de girassol. Eu deixei em volta de uma hora e meia no meu cabelo. Fui fazer exercício, fui fazer almoço e fui deixando o óleo agir no meu cabelo. E aí, depois, como pré-xampu, eu utilizei essa máscara aqui da Monange. Pra poder retirar o óleo no meu cabelo. Porque o pré-xampu que eu tenho pronto caseiro, ele tá com óleo. Então, não ia ajudar tanto a tirar o óleo do meu cabelo. E aí, de xampu, eu utilizei esse xampu aqui, ó. Da Ciagem, da Eudora, para crescimento. Que é o xampu principal do nosso projeto Rapunzel. Utilizei ele, lavei meu cabelo duas vezes. E aí, de tratamento, eu utilizei essa máscara maravilhosa aqui, ó. De jaburandi da Rasco. Ela também ajuda no crescimento. Ela tem vitamina A, ó. É maravilhosa essa máscara, gente. Maravilhosa. Amo demais. Ela é uma hidronutrição para cabelos oleosos, tá? O meu cabelo é muito oleoso, mas se você também não tiver o cabelo oleoso, pode usar. Porque ela dá um tratamento excelente. E aí, condicionei o meu cabelo com o condicionador da Eudora. Que é da mesma linha do xampu. Gente, esse condicionador é maravilhoso. Dá um tratamento perfeito. Meu cabelo sela muito, muito. E o xampu, ele limpa sem agredir. E eu senti que ele engrossou o meu fio, sabe? Você sente, né? Gente, eu tô apaixonada por isso aqui, ó. É o CHRD Protein. Eu usei ele pra escovar, gente, o meu cabelo. Misericórdia. Eu tô imaginando quando minha raiz estiver grande e eu passar isso aqui. A escova desliza. Desliza mesmo. Eu vou ter que comprar uma versão maiorzinha pra mim. Que essa daqui é da Caindo Fracionados. Vai render bastante porque a gente pega bem pouquinho pra fazer escova. Pode ser utilizado como reparador também de pontas. Mas eu curti mais pra fazer escova. Gostei muito. E aí, foram esses produtos que foram utilizados. E o reparador da semana de pontas vai ser esse aqui da Vela. Que eu utilizo o reparador na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir. Vai ser esse aqui, tá? Que é o da Vela. Lá da Caindo Fracionados. Caindo Fracionados é uma mão na roda, gente. Sabe por quê? Porque esses produtos assim, você vai comprar a embalagem, a embalagem toda, sabe? O produto sem ser fracionado, ele sai muito caro. E quando você pega sem fracionado, ele sai mais barato, sabe? E você pega uma quantidade boa de produtos e rende demais. Eu vou mostrar pra vocês aí o resultado de costa de como ficou meu cabelo. Meu cabelo tá muito macio, muito seladinho, do jeito que eu gosto. E eu tô dando uma pausa nas ondas, né? Porque uma moça pediu pra ver o cabelo sem ondas. E já acho que é o segundo ou terceiro vídeo que eu tô gravando sem ondas. E eu tô curtindo também. Mas logo eu volto com o meu coque. Porque dá muito volume no meu cabelo. Meu cabelo não é cheio. E me ajuda muito. Então, fique aí com o resultado. Então, meus amores, vocês viram aí o resultado do meu cabelo. Eu espero demais que vocês tenham gostado demais dessa rotina de hoje. Fica ligadinho aqui no canal. Que vai ser três meses de projeto Rapunzel. Vou mostrar tudo certinho pra vocês, tá? Tudo bonitinho. E aí eu vou tirar uma foto. Vou comparar aqui com a franja, não sei. Pra vocês acompanhar o projeto certinho, tá? Então, ó. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.